Olá, 11 de outubro, dia da pessoa com deficiência e dia do combate à obesidade. Preconceito e falta de acessibilidade são os principais problemas enfrentados por pessoas com deficiência. Quanto à obesidade, as campanhas pedem uma movimentação para acabar com o uso de linguagens ou imagens estigmatizantes e que se comece a retratar a obesidade de maneira justa, precisa e informativa. Enfim, essas campanhas são muito importantes porque são muitos os preconceitos a serem superados. Mas todo dia é dia de combate a preconceito. Irá existir preconceito enquanto existir ignorância. Por isso, a educação, o esclarecimento, são passos muito importantes. E você? Que tipo de preconceito você enfrenta? Mas, que tipo de preconceito você identifica em você? Comenta aqui no meu Instagram, Padre Elias. E pra você, fé e afeto, sempre! E pra você, fé e afeto, sempre!